pessoal beleza mais uma vez o tom drones trazendo para você que aquele voo rpv galera passou ali meu colega elizabeth nosso mascote sempre fazendo voo com drone trazendo elizabeth com a gente ela elizabeth a cachorrinha do doutor caso olha só onde estou galerina fazendo aqui não sei o nome foi o doutor caso que trouxe a gente aqui eu não sei o nome desse lugar aqui só sei que olha olha a maravilha que deus criou galera então vamos fazer a nossa exploração fazendo aquele voozinho baixo galerinha olha só sempre né fazendo voozinho baixo olha só olha que árvore linda na minha frente ali galera vamos aproximar da árvore aqui pra gente ter uma ação aqui olha só que árvore linda galera olha olha só muito chique olha só muito linda árvore aqui né galerinha olha só puxa vida chegou os quero quero aqui vamos sair fora vamos sair fora e vamos fazer a nossa exploração galerinha olha só o cenário olha só parece um quadro né olha só que pintura galerinha só deus mesmo né para pintar esse quadro olha só sensacional né natureza o contato com a natureza é bom demais olha os boizinhos tudo pastando tranquilo olha só olha lá já ouviu o barulho do drone mas como sempre não vamos assustar o bichinho olha só o coxa ali galera vamos filmar aqui o coxa tentar aproximar do coxa aqui sem assustar os boizinhos né sei que tem boizinho aqui do meu lado direito olha só o coxinho ali que aquilo ali no meio do coxa ali galera vamos fazer uma pequena óbita aqui pra gente ver que aquilo ali no meio do coxa ali que será aquilo ali galera tá vendo no meio do coxa ali vamos dar uma olhada ali vamos fazer uma órbita aqui tentar fazer uma órbita aqui pra gente ver o que tem ali no meio daquele coxa ali galera olha só a pena de visão do coxa galera pensei que era alguma coisa ali um boizinho um boizinho solitário aqui galera do outro lado da cerca vários boizinhos só um aqui solitário coitado mas é isso aí galera rapaz e o meu colega falou aqui que tá vindo uma chuva é na minha frente aqui né vamos fazer o voo olha só quero quero já passou aqui vou dar uma olhada aqui dizer que tá a chuva está vindo da minha frente aqui galera vamos continuar nosso voo qualquer coisinha eu volto com drone olha só outra árvore bonita aqui galera essas árvores antigas né olha só que show de árvore olha só pena que eu não sei o nome dessa árvore né vamos tentar passar por baixo já estou bem longe galera vários pássaros aqui no meio do mato aqui olha só só tudo vazado com medo do drone vamos passar debaixo dessa árvore aqui galera vamos passar debaixo aqui o que colocar no modo esporte e vamos que vamos olha só é galera vamos jogar o drone para frente vamos fazer aquele voo olha só na minha frente ele já estou vendo uma mata fechada ali mas vamos jogar o drone rumo dessa mata aí galera vamos explorar bem o lugar aqui o lugar aqui é imenso né como diz o meu amigo obra de deus né é imenso olha só estou vendo riozinho ali olha que legal estou vendo outro passando outro rio aqui embaixo aqui um rio aqui outro lá as curvas do rio né galera vamos descer aqui galerinha estou longe pra caramba olha só o sinal do drone eu consegui quase chegar aqui perto do rio aqui olha só o riozinho aqui costumo ter pescador aqui embaixo aqui galera vamos dar uma olhada aqui não quero assustar também né deixa os pescadores aí cadê o rio vamos descer o guimbo aqui aí deve ter algum peixinho ali né galerinha algum lambari deve ter ali naquele riozinho ali gosto muito de pescar também galera mas não está podendo pescar na época da piracema né olha só galera agora que estou vendo na chuva na chuva olha só e olha só já começou a chover aqui já vi os pingos aqui na na câmera do drone galera olha só galera olha só vamos continuar o voo não tem medo de perder o drone não né galera olha só começou a dar os pingos aqui aonde eu estou aqui começou também dar um pingo aqui galerinha vamos voltar com o drone aqui vamos olha só a chuva tá vindo mais de pouco né olha só dá para ver os pingos contra o guimbo olha só na câmera do drone aqui estou vendo os pingos e olha a tamanho daquela pedra lá galera vou tentar levar o drone naquela pedra lá em cima na pedra né se não chover lógico a chuva começou aqui parece que parou não estou vendo mais a chuva né nas imagens aqui eu não estou vendo olha só vamos descer o drone aqui galera vamos voar baixo nem qualquer coisinha eu ativo aqui de novo modo esporte e recolho o drone né olha a pedra aqui na minha frente galera essa pedra é enorme muito linda essa pedra mas é isso aí olha só o verde aqui fica encantado o que que é isso aqui uma valeta é fizeram uma valeta aqui passando água aqui é galera não sei que plantação é esse algum tipo de mato aqui olha embaixo aqui não sei se é para os boizinhos né olha só o lugar galera muito linda que lugar a pena que eu não sei o nome desse lugar aqui galera confesso para você a primeira vez que eu venho para esse lado aqui olha só a chuva continua galera olha só ao pingo de água de chuva né mas é isso aí galera se não chover eu vou levar o drone lá em cima naquela pedra a minha intenção meu objetivo é levar o drone lá em cima naquela pedra né porém eu gosto de fazer voos baixos mas vou né levar o drone naquela pedra lá galera não estou vendo mais chuva se chover é eu desço o drone rapidinho né mas a chuva continua galera já vi pingo passou outro pingo aqui na na cama do drone que olha só mas só tá dando aqueles pingos assim mas não dá para molhar o motorzinho do drone no mar já que eu estou aqui né não vou perder viagem não vou jogar o drone lá em cima que eu que a chuva tá parando já parou não estou vendo mais chuva olha só a mata que garrado aqui na pedra galera olha só olha só então parece tem uns coquerinho ali que eu falo sempre que esse coquerinho selvagem lá um coquerinho no meio ali olha só a pedra galera olha só a pedra e aí galera lembrando vocês que estou aqui voando com as hélices né que eu pensava que era original que vem no drone mas pelo menos uma o material dessas é bem melhor né as hélices a outra hélice que paralela também é o é o as hélices é bem inferior a essa aqui né bem molinha essa aqui já mais durinho o o o a qualidade é melhor né e vamos jogar o drone aqui para cima aqui galera vamos fazer aquele voo por cima da pedra o meu objetivo era esse não gosto de fazer voo alto olha a altura dessa pedra mas vamos voar aqui por cima da pedra aqui vamos fazer a exploração por cima aqui galera creio que aqui por cima da pedra a gente vai ter uma visão né da de muriá é mas vamos dar uma subidinha aqui e vamos passar aqui perto dessas plantinhas aqui galera e o sinal para mim aqui tô olhando aqui tá beleza né olha só galera chegamos aqui no topo da pedra mas vamos jogar mais para frente lá falei para você lá cidade de muriá é lá embaixo né galera olha só altura que o drone está galera olha só visão lá embaixo olha só que legal olha lá cidade de muriá lá embaixo olha só que sensacional agora a gente vai ter uma visão que por cima aqui galera estamos voando olha só a visão do lugar lindo mesmo lugar né galerinha a chuva começou de novo né tô com medo de perder o drone olha só altura da pedra aqui galera essa pedra deve ser bom para quem gosta de fazer escalada né a pedra não é inclinada ela parece meio deitada deve ser bom para escalar quem faz é a escalada né olha só galerinha olha só lugar lindo demais o lugar em vamos descer o drone né não gosto de fazer voo né nessa altura porque o meu objetivo era jogar o drone em cima dessa pedra aqui achei essa pedra muito linda olha só muito linda olha só o rio galera choveu bem no dia anterior olha só meio que o rio né quando a água se encontra suja assim é porque que choveu né galera olha só altura que o drone tá voando não gosto de fazer voo assim galera não gosto mas vamos descer o drone agora vamos tentar dibicar o drone aqui aqui olha só o rio galera a curva que o rio faz olha é cheio de curva né nas curvas do rio e vamos descer o drone nada do drone descer ainda bem que parou a chuva em galera mas a gente tivesse chovendo para descer esse drone desse jeito aqui que tá descendo aqui é é isso aí galera olha só lugar aqui é sensacional galera muito bacana estou aqui com o meu amigo carro doutor carro dona mascote elizabeth e tem outro amigo meu que sempre tem amigos de novos né ele eu não sei o nome é tá voando com spark DJI Spark ou saudade que eu tenho do meu drone DJI Spark meu colega está voando aqui com DJI Spark e o doutor carro voando com uma Mavic Pro né uma Vick igual o meu mesmo e ele tá com óculos o óculos da DJI Google né ele tá com óculos aqui né ele falou assim ó dá uma olhada para você ver já voou aqui mostrou aqui a a imagem galera é outra dimensão é outra coisa nada a ver com VR Box eu olhei só com meu VR Box as lentes são de vidro né eu adaptei as lentes de vidro mas não tem nem comparação galera o óculos da DJI é incrível é incrível DJI Google acho que é isso mesmo e nossa incrível é incrível olha só a fiação falando para vocês esquecendo a fiação mas agora vamos tentar descer mais o drone aqui galera vamos tentar descer o drone aqui vamos passar aqui perto dessa dessa desse bambuzal ali vamos descer mais olha só aí altura que eu gosto de voar com o drone é nessa altura é isso aí galera vamos passar perto desse bambuzal aqui tem uma árvore aqui na minha frente né vamos descer o drone aqui e vamos pular vamos fazer o voo aqui voando perto do rio né por cima aqui das águas aqui não gosto de fazer voo por cima da água mas vamos fazer aqui vamos explorar o lugar aqui eu vi que tinha gente que pescando aqui por aqui galerinha não sei onde está o pessoal que tá pescando aqui é não quero assustar né também né porque o drone faz barulho né assusta também né galera e atrapalhar o ser humano né é isso aí vamos descer mais o drone aqui vamos descer vamos descer olha só cheio de água aqui uma vagem aqui olha só muito legal né e aí a pedra galera olha a pedra na frente aqui olha só essa pedra é sensacional vamos jogar o drone para o lado do rio ali vamos procurar fazer o voo perto do rio olha que árvore maluca galera vamos descer o drone ali no rio ali galera vou tentar descer bem perto do rio mesmo para gente fazer aquela exploração e sempre chegando perto do rio aqui começa o dedo tremer aqui olha só os galhos secos aqui é um dois passou ali esbarrou nesse galho já era o drone cai mesmo vamos descer nessa areia aqui galerinha tem uma areia aqui do perto do rio aqui olha só já desci bem o drone perto do rio olha só é galerinha olha a pedra olha só a pedra olha a visão da pedra essa pedra é alto pra caramba nas imagens aqui não parece ser alto mas aqui é alto pra caramba olha só é isso aí vamos fazer a nossa exploração agora aqui por cima do rio né é é é isso aí galerinha olha só será que a gente vai ver algum peixinho aqui olha só tem que se aproximar mais aqui da água mas confesso para vocês começa tremer que pode ver que o drone também mais devagar né tô tentando aqui manter aqui a velocidade que nos dedos aqui é pessoal pescando ali galera falei pessoal tá pescando aqui galera aí olha lá tentando pegar lambari deve ser né mas vamos subir mais um pouquinho vamos tentar passar entre esses galhos aqui galera ai 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 que que eu tô arrumando aqui galera não vou passar não vou passar não vou subir um pouquinho e vou passar agora olha só os galhos do meu lado esquerdo direito e o boizinho lá assistindo de camarote olha lá é isso aí galerinha estou bem ali na frente ali mas é isso aí vamos fazer mais uma exploração aqui vamos no curralzinho ali não tem nenhum boizinho no curralzinho tá tudo solto os boizinho aqui galera tudo solto olha só se tivesse tirando leite aqui com certeza eu ia pedir aquela caneca de leite né tirado na hora quem não gosta né muito bom olha só a pedra aqui na minha frente olha só olha a altura dessa pedra galera vamos jogar o drone ali embaixo ali vou procurar fazer a exploração desse matinho verde aqui galera engraçado começou a chover parou começou parou se eu tivesse recolhido o drone isso aqui no meio do mato aqui pintado aqui será que algum tipo de bicho galera vamos aproximar o drone ali pra gente ver o que 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 é isso aqui uma pedra uma pedra com manchas brancas ali pensei que era algum bicho e aí começou a chover parou se eu tivesse desistido do voo em galera mas ainda bem que eu continuei olha só vamos tentar passar aqui entre os galhos aqui não configurei retorno não configurei rovo né pairar tá em retorno de home mas é isso aí olha o cavalinho a galera tem um cavalinho parece que estou vendo ali a cabeça de um cavalinho ali tem um cavalo ali mesmo galera e a chuva começou de novo é isso aí galera vamos assustar hoje assustou o bichinho né vamos assustar não não vai ter jeito passar aqui vamos descer o drone aqui do meu lado direito vamos subir um pouquinho estou quase esbarrando aqui nos galhos aqui da árvore aqui olha lá o cavalo assustou o cavalo não gosta de assustar os bichinhos hein galera vamos passar por cima aqui do pé de goiaba é outra fruta que eu gosto muito é de goiaba galera daqui a pouco vou ver se eu acho goiaba aqui olha só os boizinhos e tudo ali começou a chover de novo galera olha só os pingos nossa deus essa chuva olha só vamos descer o drone aqui galera começou a apertar ainda bem que eu estou com o drone aqui em baixo galera agora começou já assustei os boizinhos tudo olha só coitados bichinho ali meus amigos ali olha o doutor carro vai voar de novo aí falou que está chovendo não vai dar já tirou teu óculos olha o meu amigo aqui é o spark aqui ó o sparkzinho aqui ó vermelho o meu amigo ali com o doutor carro com uma vic pro laranja adesivado adesivo de laranja olha o tom drones rapaz mas estou branco demais eu nunca vi preto branco aí estou branco pra caramba precisando pegar um sol hein olha só galera olha o lugarzinho sensacional a gente fez um voo então galera desde já agradeço a todos vocês ficam todos com deus um grande abraço teu amigo tom drones valeu galera até a próxima tchau 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 tchau